O Brasil tinha escassez de alumínio, então tinha que importar ainda alumínio e tinha que desenvolver para crescer. Quando eu comecei na CBA, em 1970, estava nessa fase do boom, era um milagre brasileiro. Era a hora que estava se consumindo, podia produzir, que tinha mercado. Então, era uma época que no Brasil o negócio era expansão. A gente passou muito tempo aqui querendo expandir, porque você sabe que se produz mais, você vai ter consumo para isso. Era uma questão de produzir. Nessa época, era Itaipu, o Brasil precisava de energia e estava se fazendo o leão da Itaipu. Muito consumo. Os laminados, eles vinham nos artefatos, que era o consumo mais tradicional, antigo, mas vinha também já num setor de transporte, em franco desenvolvimento, em indústrias de ônibus e caminhões. Tudo isso aí demandava alumínio. O setor de fundição demandava de peças fundidas para uma indústria automobilística já desenvolvida, que começou lá em 1959. E aí começa a reciclagem, porque esses produtos secundários, eles são feitos de sucata. O outro mercado importante era o mercado de extrusão. O mercado de extrusão foi, vamos dizer, o primeiro mercado mundial de boom de alumínio. Quando descobriram que podia fazer produtos extrudados, com vantagens sobre os deás, que tinham que ser laminados e dobrados, e permitindo, pela ductibilidade do alumínio, a fazer formas mais variadas possíveis. Essas esquadrias janelas que a gente vê hoje. E aí começou a indústria de extrusão, que se desenvolveu de uma maneira crescente. O mercado de laminação veio com os transportes. E depois, já na década de 80, o outro mercado, grande de alumínio, impulsionador da produção, que é o alumínio para a fabricação de latas de bebida. Isso aí já na década de 80.